Hoje, 23 de abril, estamos aqui no Setor Sentinela, no Hospital Municipal. Vamos conversar com o diretor do Hospital Jefferson Honório. Jefferson, hoje nenhum internado aqui nas dependências do município. Gostaria que você falasse a respeito desse momento, que é um momento que não é um momento ainda de se comemorar, porque temos ainda muitos casos, mas é um momento que traz um pouco mais de alívio para o sistema de saúde aqui do nosso município. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Então, de uma certa forma, a gente fica feliz que não temos hoje nenhum paciente internado aqui em Espigão, mas estamos prontos para o atendimento a quem vier ser necessário, né? Mas não podemos esquecer que temos pacientes do município em outros centros de tratamento, tanto em Cacoal, Giparaná, Porto Velho, que ainda exigem um pouco de melhor atendimento para vir estar se recuperando. E a gente torce que eles retornem o mais rápido possível para casa, né? Recuperados e vencidos nessa batalha do Covid. Mesmo assim, não é porque não temos ninguém internado aqui em Espigão que temos que deixar a desejar um pouco, né? Devemos sim continuar mantendo nossos cuidados, nossa higiene, usando álcool, máscara, evitando aglomeração, para que a gente possa, junto, vencer essa batalha, porque não está sendo nada fácil, está todo mundo cansado, a equipe já exausta. Infelizmente, temos dificuldades de contratação de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, e a gente tem que, junto, buscar essa recuperação e vencer essa batalha, que não está sendo nada fácil. Nosso pedido aqui do hospital, nós somos responsáveis por esse setor do isolamento, né? Que o pessoal continue aí o reforço, mais uma vez, continue mantendo o afastamento, evitando aglomeração, e os cuidados principais para a gente estar aí buscando essa solução desse problema. Então, vamos lá.